Estamos aqui na usina de Petrolina, onde todo mundo que comprou a placa para montar esse lindo e maravilhoso empreendimento para o Rodrigo Mesquita, Alex Rodrigo Mesquita, que roubou todo mundo, deu o golpe, tomou o dinheiro de todo mundo, alegando que ia fazer o investimento, na verdade era só para ele aqui na usina. Consultei já o segurança que está aqui, a gente infelizmente não pode invadir, a segurança mata a gente, mas nossas placas estão aqui, se quiser vir aqui pegar a sua placa, pode vir, você tem nota fiscal de compra, a placa é sua, é só vir aqui e tirar. Mas é isso aí, todo o nosso dinheiro roubado, aplicado para o enriquecimento do Rodrigo Mesquita, quanto mais dinheiro ele tiver, melhor para ele, quanto mais gente ele conseguir roubar, melhor para ele. Vamos dar uma pausa aqui, vamos ver se a gente chega ao outro lado.